E aí continuando o vídeo da Reto XCMG XC870BR Beleza, vou entrar nela aqui Aí ó, interior da máquina Vou dar uma olhada aí, ela vem com o display da transmissão de velocidade O câmbio já é automático, passa a marcha aqui Passa a marcha aqui, ó, frente, ré, por freio Aqui ó, também é só liberar os dois Uma coisa bacana aí, poucas máquinas vêm, ó Isso aqui ó, de você regular a altura do... a altura não A posição do volante e a regular de altura também, aqui embaixo, tá vendo? Você regula a altura aí pra... Regula a altura, ó, pra ele baixar e levantar Isso aí, poucas máquinas vêm É uma coisa muito legal Deixa eu ligar aqui a chave Aí o painelzinho dela digital, né? Você vê as funções aqui, ó As funções aqui, ó Temperatura da caixa, bateria, temperatura da água Aqui ó, você vê as funções digitais aqui, ó Temperatura líquida, acessamento Ó, RPM, ó RPM aí Lembra bem, tem o número F1, F2, F3, F4 Porém, aqui dentro tá te explicando, ó Subir, né? Descer, né? O... As informações de subir Difícilmente... Não aperte esse F3 aqui que é entrar Você pode configurar a magra Então, tem dúvida de sair da tela? Ela vai aqui e desliga a chave ou volta aqui no F4, ó Aí, volta aqui no F4, ó Voltou no F4, ó Ela volta pra tela normal, entendeu? Esse relógio aqui vai ser o... Do combustível, né? E ela marca também o combustível aqui, ó Digital também, ó Nível de combustível, tá vendo? 47% Meio tanque, tá certinho RPM do motor aqui O analógico tem o digital também O digital... Vou voltar aqui pra mostrar ele, ó Aqui... Aqui, o RPM digital, tá vendo? Velocidade do motor Velocidade de... De cruzeiro, né? De andar e o... É... Tensão da bateria Essa máquina é 12V A XT é 24V, entendeu? Ou seja, as tomadinhas dela são tudo 12V Aí, o que acontece? Outra coisa importante de olhar Ah, eu quero saber qual... O erro que tem na máquina Você vê aqui no F3, ó Tá vendo aqui, ó Er... Erro Aí, ó Veio nenhuma falha, entendeu? Aí... Voltar pra tela inicial Isso aí é muito importante Pra gente que é técnico Poder saber o que a máquina tem, entendeu? Valeu, turma Aqui, ó Esses botões aqui É... Luz de... Diurna, né? Os farol traseiro Isso aqui é ligar o automático da... 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 Da caçamba, né? É... Os guichos do parabriso Limpador traseiro Os guichos traseiros Limpador traseiro Aqui... Giroflex Isso aqui é tartaruguinha O ar-condicionado A velocidade dele é aqui Aqui... O ar-condicionado Só vai ligar... Só vai gelar se fazer isso, ó Você tem que ligar o ar aqui, ó O compressor, entendeu? E aqui você regula a temperatura, né? Ó lá, ó Digital também, ó De 8 graus, ó Aí você regula aqui Nesse de carro Ok? Aí vamos lá Aqui tá tranquilo, né? Qualquer dúvida aí É só fazer alguma pergunta Aí a gente fala Acelerador manual, hein? Manual, porém Manual aqui Mais um motor eletrônico, entendeu? Vou mostrar o motor daqui a pouco pra vocês Aqui o... É... O feixe de afanamento, né? A manopla Um botãozinho aqui Muito importante Um botão... Dois botões muito importantes Pra galera saber aí Eu vou mostrar ele digital ali Vamos lá Procurar ele aqui Final de embreagem Bloqueio diferencial Pronto, aqui, ó Final de bloqueio diferencial Final de embreagem Sem dúvida qual é É só entrar na tela aqui E apertar O vermelho Apertei Bloqueio diferencial Verde eu apertei Ó lá, ó Sinal de corte de energia Esse sinal aqui, ó É o da... O neutralizador, né? Que o pessoal... Eu falo embreagem Que é mais fácil Aqui Como eu falei O painel tá ligado agora Como ela tá parada Aqui vai marcar a velocidade Esses botões aqui É do comando dianteiro, né? Limpador de parabíse Farol Tração Alerta, né? O ar-condicionado aqui, ó Ela veio... Um detalhe bem interessante Aqui o... O apaga-chamas Aqui o som Tá vendo que o somzinho, ó Tá vendo? O somzinho muito legal As botões aqui Poucas máquinas também Vem que o som A luz dianteira aí É... Deixa eu ver o que mais Vou mostrar agora O motor, né? Comando traseiro aí Aqui onde bota a água Dentro da dois para-brisa Aqui tá O modo da caixa De transmissão Não é recomendado Lavar a máquina por dentro Tomada de medir pressão Aqui embaixo Motor Motor Deut, né? Motor Deut aí Ó o modelo dela aqui, ó XC 870 BR-1 É... Aí o motor é o mesmo da XC, né? O motor não mudou, não Motor eletrônico Quatro cilindros, né? Deut Filtro diesel Filtro de óleo do motor E o racol tá aqui embaixo, ó Ele tá aqui embaixo ali, ó O racol Onde o separador de água, né? Fica mais Explicado Esse aqui Vai ser A bomba de combustível, né? Que é tocado pela correia, né? A bombinha auxiliar de combustível Como ela é eletrônica, né? O sistema É todo eletrônico É... Alternador Filtro secador Ali Filtro de ar Tanque hidráulico Esse aqui, ó Sempre lembra, ó O hidráulico, ó Tem uma simbologia Pra não esquecer Chave geral Bateria aqui dentro Nível do hidráulico ali, ó Você vai olhar Tem que tá baixo aqui, ó Pra você olhar o nível do hidráulico certinho, né? Outra coisa Você viu que ela tem... Abre as duas portas, né? O... O filtro do ar-condicionado É lá dentro, né? É ali Do lado da... Aqui, ó Embaixo da chave tem a tampa Aqui, ó Olha ela aí, ó O filtro do ar-condicionado É efeito É... A caixa de fusível Ela vai tá aqui dentro Outra coisa importante Nunca esqueça Toda máquina reta Eu aviso Nunca esqueça Da trava de segurança Pra trabalhar, entendeu? Vai olhar Só o vazamento do motor Vai olhar uma coisa rápida Não esquece Bota a trava de segurança, viu? Segurança em primeiro lugar É... Aí Cilindro, né? Aqui E... Entendeu? A máquina é essa aí Pessoal gostou aí Mande comentários, né? Qualquer dúvida aí Vou mostrar ali No fundo dela Tem a trava também, né? Alta em combustível É do lado de lá, né? A trava do giro aqui Na hora de viajar com ela Tem que usar a trava do giro É importante Com trabalhar Deixar sem a trava Pra você não esquecer E não... Dá problema aí Quebrar o giro Aqui O... Sangue de combustível A simbologia de novo, ó Simbologia Vamos estudar Simbologia Simbologia do diesel aí Entendeu? Qualquer máquina Qualquer lugar do mundo Que eu vou trabalhar Simbologia do diesel Vai ser essa aí Onde bota o diesel aqui O recomendado Como é motor eletrônico O recomendado é o S10 Nível da caixa de transmissão, né? Você vai olhar aí Com a máquina funcionando Marcha lenta Você olha Aqui você tem O documentação dela O chassi E tem o chassi Também É... É... No... No próprio chassi Tem a numeração ali Cravada, entendeu? Um chassi ali E a máquina é essa aí Valeu, turma!